Os números da dengue continuam subindo de forma alarmante em Santa Catarina. Foram mais de 7 mil novos casos em uma semana. Quem está chegando com a gente para atualizar é o Paulo Miller. Paulo, já são quantos registros aqui no Estado? Bom dia para você. Bem-vindo a essa edição. Oi, Marta. Obrigado, viu? Bom dia para você, bom dia para quem está cedinho com a gente. É preciso a gente deixar dois pontos claros antes de eu falar desses números, viu, Marta? Que há uma tendência de crescimento, se a gente for comparar esse primeiro período desses meses agora, desse ano, com o ano passado, uma tendência de crescimento de casos suspeitos, ou seja, de casos notificados como suspeitos de dengue aqui em Santa Catarina. Um crescimento de 42%. Por outro lado, há uma diminuição dos casos confirmados em relação ao mesmo período do ano passado. Só que daí a DIV chama a atenção nesse ponto, principalmente dos casos confirmados, que há essa redução ali, porque há muitos casos que foram notificados e que ainda não tem a confirmação, ou seja, são casos que estão sendo investigados. Por isso que a DIV até fala em cautela, eles usam esse termo cautela quando se faz a análise desses dados, porque às vezes parece que temos bastante casos suspeitos, mas é quando vai ver os casos notificados, é um pouco menor que o ano passado. Mas vamos aos números aí, a gente vai dividir com vocês na tela, esses números se referem ao período de 1º de janeiro ao dia 22 de maio, que é esse período epidemiológico que a gente está analisando aí, que estão no último boletim da DIV divulgado ontem. Então são 41.949 casos confirmados, 46 mortes. Desses 41.949 casos confirmados, ano passado no mesmo período foram 69 mil, por isso que eu falei que ia dar diminuição, tá gente? Então 46 mortes confirmadas, 60.037 casos em investigação. A gente já teve, no ano passado no mesmo período, mais de 99 mil casos também. Agora esse ano a gente tem 148 mil casos notificados, né? Em investigação ainda tem 60 mil, por isso que esses números de casos confirmados podem subir. São mais de 42 mil focos de mosquito transmissor do Aedes aegypti identificados em Santa Catarina e 235 municípios infestados, ou seja, que estão aí com a presença do Aedes aegypti é bastante significativo. Além disso, a gente já tem 30 municípios que atingiram o nível de pandemia. O nível de pandemia é quando há uma conta, que é feita pela própria Organização Mundial da Saúde, em que há 300 casos confirmados de dengue a cada 100 mil habitantes. Ou quando a cidade não tem 100 mil habitantes, esse cálculo ali é feito proporcional. Então 30 cidades já chegaram em Santa Catarina nesse estágio de epidemia. A única forma da gente conseguir tentar mudar esse quadro é a gente fazer o dever de casa, o Poder Público, claro, fazer a parte dele, e a gente fazer o dever de casa, que é a questão da prevenção. E é isso que a DIV alertou, como a gente vai ouvir agora. A melhor forma de prevenção da dengue é eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti. Então a gente ressalta com a população que realize essa prevenção da transmissão da doença através da eliminação dos possíveis criadores do Aedes aegypti, vistoriando as suas residências pelo menos uma vez na semana à procura de possíveis depósitos que o Aedes possa acessar e colocar seus ovos. Esses depósitos podem ser até uma caixa d'água que não está bem adequada, uma calha destruída, um potinho que está abandonado no quintal acumulando água da chuva. Então olhar ao redor da sua residência, no seu local de trabalho, eliminando esses locais que o Aedes possa acessar para colocar seus ovos. Outra coisa bastante importante, viu gente, nós sabemos que os hospitais, os postos de saúde nesse período estão bastante cheios, estão lotados. A gente vem mostrando isso aqui no SC Noir, mas a qualquer sintoma que você tiver de dengue, febre, dor no corpo, às vezes pode confundir esses sintomas com Covid ou com gripe, mas procure orientação médica para não poder agravar esses casos, porque de acordo com a própria DIV, nós temos 1.845 casos de dengue com sinais de alarme, ou seja, que podem agravar a situação, e 59 casos já de dengue grave. E a gente sabe que a dengue, ela pode matar. Então tem que unir essas duas coisas, né, prestar atenção nos sintomas, procurar orientação médica e tentar eliminar o criador do Aedes aegypti, Márcia. Marta, desculpa, Marta. Marta Gomes. Obrigada, Paulo Miller, ao vivo com a gente, trazendo informações sempre completas.